Muito obrigado, deputado Mendoza. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, apenas um breve registro aqui. Eu gostaria, nesta casa do Congresso Nacional, a Câmara Federal, celebrar nesse instante os cinco anos de existência da revista Algo Mais, comemorado na data de hoje, no dia de hoje, cuja fundação teve como proposta inicial a autoria do jornalista Antônio Magalhães, que propôs juntamente com Francisco Cunha, sócio da TGI, consultoria em gestão, e Sérgio Muri Fernandes, um grande empreendedor pernambucano, para que se criasse essa revista que hoje abrange uma circulação de cerca de 17 mil revistas mensais em Pernambuco. Então, é uma revista que tem realmente uma expressão muito grande na nossa comunidade pernambucana, e eu gostaria, nesse instante, registrar a alegria como pernambucano de compartilhar dos cinco anos de existência deste... Só para concluir. Eu gostaria de celebrar como pernambucano, como representante do meu Estado, os cinco anos da revista Algo Mais. Pernambuco, como se sabe, é um Estado extremamente importante na história do país, é fundado a partir das lutas libertárias, tem a sua história confundida com as raízes básicas da democracia brasileira, e evidentemente que quando se fala em democracia, necessariamente tem que se falar em liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e isso traduz numa imprensa livre, uma imprensa responsável, uma imprensa comprometida com a sociedade. E a revista Algo Mais é um veículo de comunicação que tem todos os seus laços fincados nessa história e nesses compromissos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.